Eu não sei, eu acho que esse tema deve ser tratado pelo presidente da Comissão de Justiça e pelo próprio governo. É o governo quem está articulando com a própria Comissão de Constituição e Justiça. Então eu não sei o que é que aconteceu, apenas nós estaremos lá. Não fiz nenhuma, e essa é a responsabilidade de contagem de votos, não é nossa, é do governo. A maioria está explicado no texto, nós estamos classificando de importante e necessário. Esse detalhamento nós não fizemos.